Olá a todos, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo aqui das minhas raspadinhas. Pessoal, temos aqui então a Feliz Natal, vamos ver o que é que a sorte nos reserva aqui para hoje. Pessoal, se ainda não é inscrito, inscrevam-se no canal, façam o like para eu ter maior visualização. Vamos ver então aqui se temos pinheiros. Já fiz vídeos anteriores, vejam os vídeos anteriores. E temos aqui um pinheiro para começar, temos que ter 5 pinheiros no mínimo, para ter 5 horas. Vamos ver se temos mais pinheiros, mais do que 5. Temos o sino, o 4, outro pinheiro. No 6, uma bota. No 12, 13, 14, é o outro sino. No 10, número 11, tem uma reina. No 15, brinde. No 20, é a vela. No 21, outro pinheiro. No 22, pai Natal. No 18, 19, o martelo. Temos que ter no mínimo 5 pinheiros, para já temos 4. E é agora, é agora, é agora do 16 ou um pinheiro, um pinheiro. Não é? Pessoal, vamos para o jogo 2. 3 quantias iguais aqui. Vá lá. Não, tivemos. Aqui. O símbolo Natal, o cacau. Temos que ter um cacau. Vamos ver se temos um cacau, um cacau. Aqui não tem cacau. O anjo do Natal, mais duas hipóteses. Nesta raspadinha do Natal. O letra aqui, está sempre aí. Pessoal, muito obrigada por assistir. A resta me ensinaram uma boa tarde a todos. A resta me ensinaram uma boa tarde. Tchau. Tchau. Obrigado.